Abram, por favor, Inemias 6, vamos ficar de pé e fazer a leitura da Palavra do Senhor. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gissém, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gissém mandaram-me dizer Vem, encontremos-nos nas aldeias, no Val de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal e enviei-lhe os mensageiros a dizer Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E quatro vezes me enviaram o mesmo pedido e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. E então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte. Entre as gentes se ouviu e Gissém diz que Tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem agora, pois, e consultemos juntamente. E eu mandei-lhe dizer, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucede. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse-lhe, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matarte, aliás, de noite virão matarte. Porém, eu disse, homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalato o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituprassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalato, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa no Adia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram muito, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos, em Judá, lhes eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã, se casara com filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações, falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas, para me atemorizar. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Quero resumir o meu objetivo para o sermão nesta manhã. Temos estado a estudar os livros de Esdras e Nemias. Nemias tem a tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém. Antes dele, Esdras tinha tido a tarefa de reconstruir o templo. Sabemos que esta é uma época na história do povo de Israel, em que eles tinham estado no cativeiro, na Babilónia, e, pela graça de Deus, tinham regressado do cativeiro da Babilónia para Jerusalém. Então, a tarefa de Nemias, que nós temos estado a seguir, nestes últimos meses, era reconstruir os muros de Jerusalém. E uma das coisas que está a acontecer, vez após vez, é que, como vimos no texto que acabámos de ler, há muita oposição. Há muita gente contra. Há muita gente que não gosta daquilo que Nemias está a fazer. E a oposição vem de várias formas. Às vezes vem mais visível, vamos dizer assim, mais escancarada. Outras vezes vem mais escondida, mais engenhosa, com uma aparência melhor. Quando há coisas importantes que nós temos para fazer, os entraves também não vão aparecer de um modo qualquer. Quando nós temos coisas importantes para fazer na vida, os entraves a essas coisas também não vão aparecer de um modo qualquer. Os bons inimigos esmeram-se. As pessoas que querem travar que alguma coisa boa aconteça, dão o melhor de si para que isso suceda. Logo, uma das lições que nós devemos tirar hoje, quando lemos Nemias 6, é esta. Quando nós somos sérios com o trabalho que Deus nos deu para fazer, quando nós somos sérios com o trabalho que Deus nos deu para fazer, é bom que tenhamos a noção que esse trabalho tem de ir até ao fim. Independentemente das pressões que nós recebemos em contrário, e, sobretudo, o trabalho tem de ir até ao fim, tendo em conta as pressões que aparecem disfarçadas de coisas boas. Nemias tinha um princípio que comandava os seus procedimentos. Nemias tinha um princípio que dava origem à maneira como ele procedia. Que princípio era esse? Como Nemias sabia o que Deus esperava dele, como Nemias sabia o que Deus esperava dele, Nemias sabia responder às propostas que recebia dos homens. Esta é uma coisa que eu quero explorar brevemente hoje convosco. Como Nemias sabia bem o que Deus esperava dele, que era que ele terminasse aquela obra de reconstrução dos muros, ele sabia como havia de responder às propostas que ia receber de várias pessoas. E hoje gostaria que nós pudéssemos pensar nisso. O que é que Deus nos deu para fazer? O que é que isso faz? O que é que aquilo que eu sei que devo fazer deve influenciar a maneira como eu vou lidar com convites que vou receber para interromper essas coisas? Tendo em conta que os convites mais perigosos são aqueles que vêm disfarçados de convites amigáveis, como nós estamos aqui a ler neste texto de Nemias 6. Como nós já vimos, a oposição está a ficar cada vez mais intensa. Folhem, por favor, as vossas bíblias para trás. Lembram-se a semana passada falámos de quê? De oposição. Mas lembram-se que a semana passada, no capítulo 5, de onde é que vinha a oposição? Vinha de onde? Vinha de? Vinha de dentro. Já no capítulo 4, não vinha de dentro, vinha de fora. Então, Nemias, a verdade é esta. Nós vamos conhecendo a vida de Nemias, Nemias está sempre a enfrentar a oposição. E às vezes a oposição vem de fora, às vezes a oposição vem de dentro, e agora volta a vir de fora, mas ainda por cima é uma oposição muito engenhosa. É uma tentativa de sabotagem muito esperta, vamos dizer assim. O que é que está a acontecer? Sambalat e Tobias, como vemos aí nos primeiros versos, o primeiro verso do capítulo 6, Sambalat, Tobias e Gesém tentam sabotar a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, como convidam cinco vezes Nemias a ir ao encontro deles. Isto nós vemos entre os versos 2 e o verso 9. E das cinco vezes que estes homens convidam Nemias para ir ter com eles, o que é que Nemias faz com estes cinco convites? Como é que Nemias faz? Diz que sim? Nemias reage demonstrando que aquilo que ele tem para fazer não é para ser interrompido, mesmo quando o convite que está a receber alegadamente é amigável. Logo, este é um dos princípios que eu gostaria de explorar hoje, juntos, de volta da palavra, ser sério com o trabalho que temos para fazer é termos a noção que ele tem de ir até ao fim, independentemente das pressões em contrário. Vou voltar a repetir esta frase. Quando eu sou sério com o trabalho que Deus me deu para fazer, eu sei que ele tem de ir até ao fim, independentemente das pressões que eu vou sentir para o contrário. Só a partir daqui já existem perguntas que o texto bíblico pode fazer à nossa vida e que eu gostaria que fizesse. Só a partir desta conclusão de que nós devemos ser sérios com o trabalho que Deus nos dá para fazer, levá-lo até ao fim, resistindo às pressões, só a partir daqui já há perguntas que o texto nos pode fazer e eu gostaria que ele nos fizesse. E deixem-me colocar para a vossa vida e que seja Deus, que seja o Espírito Santo, a dirigir isto no nosso coração esta manhã. De que modo é que nós passamos a vida a interromper o nosso trabalho sobretudo a pretexto de convites amigáveis? Vou fazer estas perguntas devagar porque o meu desejo é que possamos refletir sobre elas. De que modo é que nós passamos a vida a interromper o trabalho que temos para fazer sobretudo a pretexto de convites amigáveis? Gostaria que pensássemos sobre isso. E vou-vos dar alguns segundos. De que modo é que passamos a vida a interromper o nosso trabalho sobretudo a pretexto de convites amigáveis? Neemias disse não, cinco vezes. É verdade que ao quinto o convite já não era tão amigável mas das primeiras quatro vezes aparentemente o convite era amigável. De que modo é que eu passo a vida a interromper o que tenho para fazer a pretexto de convites amigáveis? Outra pergunta. Já pensámos que frequentemente aqueles que nos atrapalham mais no que temos para fazer não são necessariamente os nossos inimigos mas os nossos amigos? Já pensaram nisso? Já pensaram que às vezes as pessoas que nos atrapalham mais para que nós façamos as coisas até ao fim não são necessariamente nossos inimigos mas são pessoas nossas amigas que não têm má vontade mas acabam por nos interromper o trabalho? Concordam com esta pergunta ou acham que eu estou a exagerar um bocadinho? Não, Tiago, eu não tenho amigos desses. Se calhar tu é que não escolhes bem os teus amigos. Concordam que às vezes o nosso trabalho é mais facilmente interrompido por amigos do que por inimigos? Concordam? Alguém concorda? Há alguns, algumas pessoas concordam. Algumas pessoas têm amigos parecidos com os meus. Eu também sou um amigo assim às vezes para os outros. Outra pergunta. Qual é a ética que eu tenho em relação às minhas amizades? Qual é a minha ética em relação às minhas amizades? São os meus amigos que mandam no meu tempo? São os meus amigos que mandam no meu tempo? Já pensámos que uma das coisas que mais nos desgasta hoje em dia é a exigência das nossas vidas sociais? Já pensámos, e agora estou a falar sobretudo para aqueles que têm a minha idade. Eu sei que já estou a aplicar muitas coisas no início do sermão, mas gostaria que a mensagem pudesse ser bastante aplicativa logo desde o início. Já pensámos, para aqueles, por exemplo, que têm mais ou menos a minha idade, e eu ia dizer nos trintas, mas é verdade que eu estou mais perto dos quarentas, seja vintes, trintas, quarentas, casais jovens, já pensaram que muitas vezes uma das coisas que mais nos desgasta a vida são as exigências da nossa vida social. Vida social essa, muitas vezes baseada na ideia de que nós temos de manter todas as amizades possíveis. Vou voltar a reforçar, porque eu acho que este é um ponto enquanto o vosso pastor gostaria de pisar. Eu creio que uma das coisas que mais nos desgasta, e agora estou a falar para os jovens casais, é a pressão de termos uma vida social tão ocupada que às vezes nos sentimos mortos por termos a necessidade de ter tantos amigos. Agora, não me entendam mal. A Bíblia explica-nos que a amizade é um dom de Deus. Um bom amigo, um bom amigo, como a Bíblia diz, pode ser mais chegado que um irmão. E é uma benção nós termos bons amigos. Deixem-me dizer-vos, na nossa comunidade, uma das bençãos mais doces é a presença de boas amizades entre nós. E eu não estou a querer tocar nisto. Isso é uma coisa maravilhosa da nossa comunidade. Mas deixem-me dizer-vos, e também tentando ser útil com o conhecimento que tenho das vossas vidas, uma das coisas que mais nos atrapalha que nós terminemos as coisas que temos para fazer para os jovens casais, é muitas vezes termos uma vida social tão preenchida que é difícil sobreviver a ela. Temos uma vida social tão preenchida que é difícil sobreviver a ela. E sabem porquê? Porque na base dessa exigência da nossa vida social, nós acalentamos a ideia de que podemos ser amigos de todas as pessoas. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar acerca disso. Sabem? Uma das conclusões que eu tenho chegado, e este é um ponto fraco na minha vida, é que se eu for amigo de todas as pessoas, sabem o que é que acontece? Não vou ser verdadeiramente amigo de ninguém. Se eu quiser ser amigo de todas as pessoas, não vou ser verdadeiramente amigo de ninguém. Neemias sabia que aquilo que ele tinha para fazer era mais importante que algumas amizades aparentes. Neemias sabia que aquilo que ele tinha para fazer era mais importante que algumas amizades aparentes. Voltem, por favor, a colocar os vossos olhos no texto. Depois desta primeira fase de tentativa de interrupção do trabalho, que vai aí até o verso 9, Neemias volta a enfrentar outra fase de tentativa de interrupção do trabalho. A primeira tentativa, como já vimos, foi o tal convite feito cinco vezes, sendo que na quinta vez, ele já era feito com base numa acusação, pararam aí, na quinta vez, que Neemias é convidado para ir-se encontrar com aqueles homens, já há uma acusação que era que ele estava a conspirar. Ele estava a conspirar para se tornar o rei. Ora, depois destas tentativas, a que Neemias responde dizendo eu não tenho tempo para isso, tenho coisas mais importantes para fazer. Já uma vez disseram isto a alguém? Às vezes é uma palavra, pode ser um bocadinho, um bocado rude, não é? Já uma vez alguém vos convidou para alguma coisa? Digam a verdade. Já uma vez alguém vos convidou para alguma coisa e vocês responderam assim, tenho coisas mais importantes para fazer. Eu gostava de ter respondido, mas nunca tive a coragem. Nunca responderam assim? Tenho coisas mais importantes para fazer. Ah, existem assim umas pessoas mais santificadas. O nosso diácono Tiago Ferreira levantou a mão. No ambiente de trabalho. Trabalho. A Vera também já... No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. E no ambiente de amizade? Atenção, eu não estou a encorajar-vos a falar assim com os vossos amigos, porque se calhar não é a maneira mais certa. Mas Neemias era assim. Tenho coisas mais importantes para fazer. Depois desta primeira fase, há uma nova tentativa. Coloquem, por favor, os vossos olhos aí no verso 10. Eu não vou voltar a repetir, nós já lemos o texto, mas esta tentativa de interromper o trabalho agora é mais sutil e perversa. Tobias, um dos adversários de Neemias, arranja a maneira de planear com Semaías e crê-se que Semaías deveria ser sacerdote. Portanto, imaginem. Tobias arranja a maneira de planear com Semaías uma armadilha. Que armadilha é essa? Semaías chama Neemias à sua casa e pede a Neemias para depois se encontrarem no santuário. Onde é que era o santuário? Era no templo. Sob o pretexto de esse lugar ser um lugar seguro para Neemias escapar a uma tentativa de assassinato. Estão a seguir? Então, Tobias, que é um dos inimigos que estava a fazer convites supostamente amigáveis a Neemias, viu que esse plano não ia ao lado nenhum. Então arranjou uma maneira de se juntar a Semaías, que deveria ser um dos sacerdotes em Jerusalém, e arranjar uma maneira de, quando Semaías se encontrasse com Neemias, coisa que aconteceu, esse Semaías dizer, olha, agora vamos fazer outro encontro, mas como existe uma conspiração para te matar, o sítio mais seguro para nos encontrarmos é o templo. E como é que Neemias responde a isso? Vemos isso no verso 10. Neemias, todavia, diz-lhe que um homem como ele não foge para encontros secretos. Um homem como ele não foge para encontros secretos. E, por outro lado, um homem como ele não podia entrar no santuário do templo, porque os únicos que podiam entrar nessa parte do templo eram os sacerdotes. Então ele sabia duas coisas acerca do tipo de homem que era. Neemias sabia duas coisas acerca do tipo de homem que era. Ele sabia o que não fazia e não fugia. Neemias sabia que era um homem que não fugia para encontros secretos. E segunda coisa que Neemias sabia, Neemias sabia que era um homem que não entrava onde não devia entrar. Só isto dava para uma pregação e hoje não me vou dedicar aqui. Mas deixem que possam pensar nisso. Neemias era um homem que sabia que não fugia, e Neemias era um homem que sabia que não entrava onde não devia entrar. É bonito. Neemias era um homem que sabia que não fugia e era um homem que não entrava onde sabia que não podia entrar. Se Neemias tivesse caído na cilada, era a própria reputação dele que cairia também. Agora, quero que apliquemos esta personalidade de Neemias a nós. Neemias sabia que não podia fazer, Neemias sabia o que não podia fazer, porque sabia o que tinha para fazer. Vou voltar a repetir esta frase. Vou repeti-la duas vezes. Está bem? Porque ela é mesmo importante para nós hoje. Neemias sabia o que não podia fazer, porque Neemias sabia o que tinha para fazer. Neemias sabia o que não podia fazer, porque Neemias sabia o que tinha para fazer. Neemias podia ter aceitado todos estes convites que lhe foram feitos, mas ele sabia que fazer tudo o que podia seria a certeza de nunca terminar o que tinha para fazer. Vou voltar a repetir esta ideia. Neemias podia ter aceitado todos estes convites. Não se esqueçam que os primeiros, e por cima, são amigáveis. Mas Neemias sabia uma coisa. Neemias sabia que se aceitasse tudo aquilo que podia aceitar, ele nunca ia terminar o trabalho que tinha para fazer. Logo, o sermão desta manhã chama-se Se fazes tudo o que podes, se fazes tudo o que podes, não levas nada até ao fim. Se tu fazes tudo o que podes fazer, tu não vais levar nada até ao fim. Se tu fazes tudo aquilo que está ao teu alcance fazer, mesmo quando essas coisas que estão ao teu alcance não são aparentemente más, tu nunca vais terminar o que tens para fazer. Não se esqueçam, os convites que Neemias recebe são convites, os primeiros, sob a aparência de coisas boas. Se nós vamos fazer na vida tudo aquilo que aparentemente é bom, se nós na nossa vida fizermos tudo aquilo que aparentemente é bom, nós nunca vamos terminar aquilo que temos para fazer. Nós operamos sob a lógica de Neemias, nós somos como Neemias, o que nós não fazemos na nossa vida é um reflexo das coisas que temos para fazer. Deixem-me insistir. Aquilo que eu não faço na minha vida é um reflexo das coisas que eu tenho para fazer. Ou pelo contrário, aquilo que eu na minha vida deixo de fazer é apenas o sinal de um ponto de cansaço a que cheguei quando já fiz muitas outras coisas. Vou voltar a repetir esta ideia. Aquilo que eu deixo de fazer na minha vida é porque sei que outras coisas devo fazer. Ou antes, pelo contrário, as coisas que eu não faço na minha vida é apenas um sinal que já me cansei a fazer outras e já não sou capaz. E deixem-me dizer, se eu tiver de escolher um extremo para falar da minha vida e da vossa, se eu tiver de escolher um extremo para falar da minha vida e da vossa, o extremo que eu escolheria não é nós somos pessoas que deixamos de fazer umas coisas porque temos outras para fazer. Não. O nosso problema não é esse. O nosso problema não é esse. O nosso problema não é esse. O nosso problema é o contrário. Nós não fazemos o que temos para fazer porque já nos cansamos a fazer outras coisas. Estou a simplificar. Estou a generalizar. Mas se eu tiver de pegar num dos problemas que nós temos em relação às coisas que Deus nos dá para fazer, a maior parte das vezes eu não faço as coisas que não devo fazer porque sei bem que tenho outras para fazer. Não é isso que nos acontece. A maior parte das vezes eu não faço as coisas que tenho para fazer porque já me cansei de fazer outras. E quando chega a altura de fazer as coisas certas, eu já me cansei com as coisas erradas. Isso é um problema da minha vida. Eu não vos estou apenas a acusar a vocês disto. É um problema da minha vida. Certo? Já me distraí com outras coisas. Já me cansei com outras coisas. E quando chega a hora de fazer aquilo que eu até disse que queria fazer, já não me sinto capaz. Sabem que ainda agora nós ouvimos e não há nada como um bom sentido humor para nos colocar a fazer as coisas certas. E eu estava ouvindo Ana a pedir a ajuda das pessoas e estava a pensar isto tem tudo a ver com o sermão de hoje. Tem tudo a ver com o sermão de hoje. Se eu escolher fazer uma coisa que valha a pena, é melhor que eu vá lá, me ofereça e peça ajuda a Deus para conseguir chegar ao fim daquilo que me oferece dizer. Sabem, mas um dos problemas nosso hoje é que nós até temos medo de nos voluntariarmos para algumas coisas. Porque começamos a pensar no cansaço com que podemos ficar com outras coisas além dessa que acabamos por não escolher fazer as coisas certas. E percebam o que eu vos quero dizer esta manhã. Nós devemos escolher fazer as coisas certas. Em relação ao fim de semana cheio na Lapa. Eu não estou a pregar o fim de semana cheio na Lapa. Mas, por favor, aqueles que têm um compromisso com esta igreja, mesmo que não tenham, ofereçam-se para trabalhar. Ofereçam-se para trabalhar. Ofereçam-se para fazer as coisas certas. Neemias tinha um princípio que comandava os seus procedimentos. Como Neemias sabia o que Deus esperava dele, Neemias sabia o que devia responder aos homens. Como Neemias sabia o que Deus esperava dele e o que Deus esperava dele era que Neemias terminasse a obra de reconstrução dos muros, Neemias sabia o que é que tinha de responder aos homens. Porque Neemias sabia o que é que Deus esperava dele. Tu sabes o que é que Deus espera de ti? Esta é uma pergunta importante na nossa vida. Tu sabes o que é que Deus espera de ti? Ou é o facto de tu não saberes o que Deus espera de ti que passas a vida a fazer tudo aquilo que os outros esperam de ti? Tu sabes o que Deus espera de ti? Ou é o facto de tu não saberes que passas a vida a fazer aquilo que todos os outros esperam de ti? Nemias sabia o tipo de homem que era Nós sabemos o mesmo acerca de nós Eu sei o tipo de homem que sou Eu sei o tipo de mulher que sou Eu sei quem sou E vale a pena ainda fazer uma nota Acerca deste episódio Nemias correu o risco de fazer a coisa errada Ao ouvir uma proposta que supostamente era boa Nemias correu o risco de fazer a coisa errada Sob o pretexto de uma boa proposta Que era refugiar-se no templo Reparem, semeias atraía Nemias a uma ratoeira Onde a fatia de queijo era enorme Afinal era de um encontro no templo Que se tratava ainda por cima Para proteger a vida de Nemias Deixem-me dizer-vos isto Estava outro sermão e eu não vou pregar sobre isto esta manhã Mas nós devemos ser cuidadosos para nos certificarmos Que as palavras que nos chegam como proféticas Provenham mesmo de Deus Se Nemias fosse crédulo Percebem o que é que estava ali a acontecer Chega um sacerdote, um homem ungido E diz, olha, querem-te matar Eu sou a favor de te protegerem Então o melhor é encontrar-nos no templo Hoje Sabem o que é que semeias podia ter dito Olha, eu sei que há aqui um plano Eu sinto Eu sinto que tu deve É vontade a Deus que tu te protejas Se Nemias Se tivesse deixado Levar nas boas intenções De um homem que tinha responsabilidades espirituais Ele tinha pecado contra Deus Não é por um discurso vir De um homem que invoca o nome de Deus Que quer dizer que vem mesmo Deus Não é por uma pessoa chegar a dizer Isto é da vontade de Deus Não é isso Não é por um homem ou uma mulher chegar a dizer Isto é da vontade de Deus Que isso quer mesmo Dizer que é da vontade de Deus Como é que nós sabemos aquilo que é da vontade de Deus Sabem como? Quando nós Com a palavra aberta Confrontamos aquilo que ouvimos Com a própria palavra de Deus Atenção, não me entendam mal Eu acredito que na nossa vida Como Deus mexe-me nas nossas mentes Como Deus mexe-me nas nossas emoções Muitas vezes nós somos persuadidos De uma coisa como a vontade de Deus Isto já aconteceu na minha vida Sentir-me emocionalmente persuadido Que Deus me está a encaminhar A fazer alguma coisa Isto acontece na vida dos crentes Mas reparem As minhas emoções Não são a palavra de Deus As minhas emoções Não são a palavra de Deus As minhas emoções Podem ter uma coisa Que a palavra de Deus nunca tem Sabe o que é que As minhas emoções podem ter Que a palavra de Deus nunca tem? O que é que as minhas emoções Podem ter que a palavra de Deus nunca tem? Podem ter erros Eu posso estar enganado Só para fechar este exemplo Quantos de nós Já vivemos momentos Na nossa vida Em que estávamos convictos Que a vontade de Deus Era esta E anos mais tarde Percebemos que não era Quantos de nós Já vivemos momentos Isto é a vontade de Deus E anos mais tarde Não, não era Ainda bem que Deus Me livrou daquela vontade Nós trabalhamos para a nossa maturidade Enquanto corpo de Cristo E uma das coisas que eu gostaria Que fosse realmente Uma característica desta igreja É que as pessoas avaliassem Tudo aquilo que ouvem De homens e mulheres Pela palavra de Deus Porque a palavra de Deus Vale o que nenhum homem Nenhuma mulher vale No dia em que eu vos pregar Um evangelho estranho O que é que vocês vão fazer comigo? Como? Rua Eu até pensei que iam ser mais violentos E eu Lembram-se daquilo Isto é uma parte Não é bom Há partes no meio do sermão Mas quando eu era adolescente Havia um jogo Que se chamava o terrum Ou o corredor Ninguém se jogou este jogo E era um jogo Intelectualmente muito exigente Basicamente Um grupo de rapazes Fazia um corredor E havia um rapaz Que tinha passado por lá A correr Enquanto todos davam pontapés nele Nunca jogou Nunca ninguém jogou o terrum Ok Se calhar tinha outros nomes Agora Isto é uma parte O que é que isto tem a ver com o sermão? No dia em que eu prego A fora da palavra de Deus Vocês fazem um corredor aqui E eu vou a correr O mais rápido que possa Mas vocês vão dar os pontapés Com a maior força que conseguirem Ok? Agora Ninguém deseja isso Ok? Há pessoas que já estão a Vamos voltar à palavra Eu quero terminar o sermão E quero terminar Pegando num aspecto bonito Ele está aí mencionado também No nosso boletim Já repararam Já repararam O verso 15 Acabou-se pois o muro Aos 25 dias Do mês de Elula Em 52 dias Já repararam isto? A maneira bonita e simples E humilde Como é constatada O fim da reconstrução Da muralha Talvez a simplicidade Como Neemias Dizem que a obra acabou Talvez também tivesse a ver Com o desejo que os judeus tinham De não fazer muito alarido Eles estavam cercados de inimigos Não fazer muito estrilho O comentário bíblico Vida Nova diz assim O muro não é considerado Nada mais do que uma estrutura institucional O que contam O mais importante Não é o muro São as atitudes E as atividades do povo Que vive atrás do muro E o final do capítulo Já indica perigos Envolvidos nisso O que é que isto quer dizer? É tão bonito isto na Bíblia Não há autoelogios Pelo facto de o povo Ter terminado O que se tinha proposto a fazer Sabem porquê? Porque havia mais trabalho Pela frente Isto é tão É um detalhe Mas é um detalhe Precioso Podia gastar-se muito Texto A dizer E finalmente Terminamos Inemias Eu virei-me para a direita E dei um grande abraço E virei-me para a esquerda E dei outro grande abraço Fizemos uma grande festa Nada de errado É bom celebrar as coisas Que Deus nos permite fazer Mas reparem nisso E isto faz-nos tanta falta Hoje em dia Sabem porquê? Não há espaço para autoelogio Porque pela frente Vem mais trabalho E quando pela frente Vem mais trabalho Nós podemos e devemos Celebrar aquilo que quisermos Mas nós preparamos-nos Pelo trabalho que vem pela frente Sabem? Eu acho que esse é um dos nossos problemas É um dos meus problemas Nós passamos tanto tempo Em autoelogio Como Com um desejo secreto Que se nós nos elogiarmos A nós próprios Muito Se calhar Deus não nos vai dar mais trabalho Mas há mais trabalho pela frente Enquanto igreja Esta deve ser uma ética Também para os cristãos de hoje Provavelmente passamos Demasiado tempo A celebrar o que fazemos Em vez de nos prepararmos Para as fases seguintes Do trabalho É importante terminar este sermão Sublinhando Que nós Só somos sérios Naquilo que Deus nos deu Para fazer Se formos sérios Não fazendo aquilo Que nos distrai Nós só somos sérios Fazendo aquilo que Deus Nos deu para fazer Se formos sérios Não fazendo aquilo Que nos distrai E a distração É um pecado nosso Profundo e constante Sabem? Para mim que organizo O meu ano A partir de setembro Há sempre aquela vontade De em setembro Abandonar coisas Que eu acho Que não me estão a ajudar E uma das coisas Que tenho tentado abandonar É precisamente O pecado da distração Sabem? O pecado da distração Não é meu É nosso É todo Nós passamos a vida Distraídos Então criar regras Como é que eu vou usar Por exemplo A tecnologia Quando é que eu ligo Quando é que eu não ligo Como é que eu faço Para não andar De distração em distração Como é que eu faço Para me concentrar Em alguma coisa Levar até ao fim Como é que eu faço Para aquilo Que nós decidimos Enquanto igreja Como é que eu faço Para fazer isso E para instigar Os outros A fazerem também Porque nós já decidimos Fazer alguma coisa E é difícil Nós passamos a vida Distraídos Eu passo a vida Distraído O melhor exemplo Desta ética bíblica De levar até ao fim O que Deus nos deu Para fazer Não nos distraindo É o exemplo Do próprio Senhor Jesus Jesus foi tentado De muitas maneiras Para não chegar Até ao fim Naquilo que tinha Para fazer Jesus foi tentado De muitas maneiras Por Satanás Para não chegar Até ao fim Naquilo que tinha Para fazer E o que Jesus Tinha para fazer Era Jesus tinha de viver Uma vida perfeita Sem mácula Sem pecado E ele viveu Jesus tinha de morrer Na cruz Para pagar o preço Que os nossos pecados Colocam Sobre a santidade De Deus E Jesus morreu Na cruz Jesus tinha de ressuscitar Ele fez todas estas coisas Porque ele não se distraiu Naquilo que tinha Para fazer Ainda hoje Nós lemos A estranha parábola Do administrador desonesto O Tiago Falcoeiras Fez essa leitura Foi Tiago Foste tu Tiago Alguém prestou atenção À leitura da parábola Do administrador desonesto Eu sei que nós nos distraímos Ainda por cima O nosso guitarrista Partiu uma corda E houve movimentações E as pessoas ficam Todas Alguma coisa está a suceder Mas tentem concentrar-se Naquilo que é mais importante No culto Quando o Tiago Leu a parábola Do administrador desonesto Não repararam em nada É das parábolas Mais difíceis Na minha opinião De explicar Mas há explicações boas Lembram-se Do que o Tiago leu? Depois vão para casa E leem outra vez Lucas 16 1 a 13 Enquanto pessoas salvas Minhas distrações Virão de convites Senhor 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 dá-me a consciência Que são as coisas Que me parecem boas Que me impedem De fazer as melhores E só dando Um exemplo Que dou Vez após vez Nem sequer o tenho Descrito no sermão Mas para percebermos isso Quando Jesus Se prepara Para morrer Por nós na cruz Ele sente bem Ele sente bem O apelo Que seria Não ter de passar Pela cruz Ele sente bem O apelo Que seria Não ter de passar Pela cruz Mas ele foi Rigoroso Ele foi fiel No pouco Ele foi fiel No muito Nós nunca seremos Fieis no muito Se não formos No pouco Que o Senhor nos ajude